Música Meus amores, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Já estou assim bem preparada, como eu mostrei no vlog anterior, não percam, vão lá dar uma espreitada. Eu vou até Lisboa, já tomei banhinho, banhinho é renovação mesmo, a Boninha está ali a dormir, já tenho aqui o saco preparadinho, vou só levar o meu chá, vou até ao outlet fazer algumas compras, tipo, preciso mesmo assim, uma das coisinhas mais baratas. Estou a planear a viagem até ao norte, para visitar a minha mãe, porque não tenho família tão longe, e assim também saio um bocadinho daqui da zona oeste. E então fica em Braga, tipo, a hospedagem em Braga. E isto porque tem mais privacidade, é diferente, não é? Vou pescá-la, mas ela também passa assim o dia na cidade, não é? Meus amores, Braga não, Braga tem movimento e é isso, por isso vai ser o plano do resto das férias, não é? Como vocês sabem, já correram parcialmente mal. Mas, bota para frente, bota a luna. As próximas vão ser bem melhores, acreditem. Porque vou ter tudo planeado como deve ser e não vai haver erros, né, Susana, erros. A culpa foi só minha. Mas também foi da operadora que ela podia ter ligado, olha, não se esqueça que isto não é de agora, a escusa está com tanta urgência. Afinal, induziram uma erro e pronto. Acabei por não viajar para aquele outro país. Fiquei em terra e então faço aqui umas alternativas. E é isso, meus amores. Bem animada, deixei o carrinho aqui na sombrinha. Está um dia maravilhoso. Está aqui na sombrinha, está bem melhor. Os passarinhos. Agora é meio-dia e meia, estou super mega animada. Para a semana já vou trabalhar, no fim de semana. Já estão com as férias a acabar, não é? Mas também já deu para descansar, já estou bem relaxada. Mesmo super, super bem. E é isso, meus amores. Vou agora gravar, vou sair e vou até o camper Outlet. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 e arrumar. Bora lá! Agora vou fazer a saladinha. Já fiz aqui. Calão! Só quer dormir um domingo! Meus amores, como vocês estão? Bom dia! Aliás, na verdade, já é boa tarde. Já é meia-dia e meia. Já almocei. Vou agora lavar esta loicinha. Vou iniciar um novo vlog para vocês também me acompanharem. Neste também já está grande. E é isso. Não se esqueçam de avaliar com aquela joinha que vocês já me acompanham. Partilhem o vídeo, dê um like para crescer o canal. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e tchau!